O amor é livre e grande demais O amor é livre e grande Pra ser julgado por nós, mortais O amor é livre e grande demais Esses caras começaram tocando o amor Exatamente, porque o amor é oposto ao ódio Essa onda, exatamente quem começou com essa bonificação Foi a bancada do boi, da bala e da bíblia Porque na bíblia, a bíblia é um livro maravilhoso Mas esse grupo evangélico Porque os evangélicos não são todos assim não Tem evangélicos que não é assim não Inclusive os evangélicos originais Do tempo, por exemplo, dos protestantes Dos negros protestantes de New Orleans Que incorporavam Deus quando cantavam Oh God! Esses que hoje, que deram Hoje inclusive tem pastores nos Estados Unidos Os negros maravilhosos Uma visão totalmente social do universo Do mundo, de tudo Não é questão disso Mas aqui tem uma ala Que iniciou com essa coisa De se meter na vida alheia O que que Deus ou Ele Tem a ver com o fato de você gostar de homem, de mulher Ou de bicho, ou de qualquer coisa O que que tem a ver com isso? Isso é verdade dele Fica pra ele, cultiva ele Fecha bem o cu E fica tudo bem Fica aí na tua repressão sexual Porque veja bem O Niemeyer fez aquela cidade Fez uma côncava e uma convexa A côncava, ele fez um Pensando que era exatamente o povo Ficou os pés no chão Mas ligado pro mundo, pro universo Ligado pra vida E botou aquela fechada assim Como se fosse uma tábua de índios senadores E o que que aconteceu? Voltado pra cima É como eu vejo lá Quando eu vejo Parece que tá coberto aquilo Por uma tampa na cabeça assim Uma coisa que tampa a cabeça Um superego Um superego Um preconceito Um tabu Um ódio Um medo da liberdade Que vinha acontecendo Que tudo isso aconteceu Porque começou a liberar Começou, os gays se liberaram O amor ficou livre As pessoas se trepam muito mais Mesmo depois do AIDS Começou a acontecer uma revolução sexual E começou a aparecer mil gêneros de sexo Nossa, é muito sexo E a pessoa, não É o homem e a mulher E o filho deles Da porra deles E da xota da mulher Deus quer assim Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Não tem nada na vida da gente que esteja assim Que tá ali É a perfeição É Deus Tá aqui, ó Ou Deus tá aqui em tudo Em mim, em você Ou em lugar nenhum Nós somos, na realidade Nós estamos fabricando o universo Junto com Nós fazemos parte A gente faz parte da natureza A gente tá entre os animais Mas o ser humano também Nessa fase do capitalismo Na sociedade, espetáculo Ele se encareta completamente Ele bota um papel pra ele Bota uma cara Bota uma roupa Bota uma coisa E vira um caretaço E tem horror das pessoas Que tocam naquilo Pra mexer naquela Falta de liberdade A liberdade apavora A liberdade apavora Essas mentes que estão no armário Não só de sexuais Em todos os armários A sociedade de espetáculo É cheia de armários No próprio teatro Tá cheio de armários Não tô falando de gay, não Tô falando do armário A coraça que as pessoas vestem Entendeu? Mas enfim, eu tava dizendo Converso Tá tapado Por um voodoo Por um fetiço O que que tem que fazer? Tem que fazer Vau! Aqui Outro Que era a reunião dos senadores Virou pra genial presidente dela Também é um corrupto É um cara corrupto Desde o Collor Quer dizer, uma pessoa que se sabe É um homem que não tem Noção assim De... Bem comum De... Não sei Pegou um personagem Ainda Incrível Porque tem os vilões Do teatro Da sociedade de espetáculo Também, né? E aí também Tem que Voltar Inclusive Eu queria reunir Propor Velhos Minocarta Você tem sido maravilhoso Você tem me inspirado Porque você insiste Na casa grande Sem zara É uma obsessão Eu também Ó Tá na hora dos velhos se encontrarem Que se criar um senado Dos velhos mais sábios Aqui e agora E fazer um senado de verdade Né? Isso... Porque... E o congresso de verdade também É... Pra acontecer isso Ó... Pra virar a cuia do avesso Nós... Nós estamos infetizados Pra virar isso do avesso Inclusive isso na terra inteira, hein? Mas aqui especialmente É um momento Que a gente tá passando Um momento assim de encruzilhada Que podem querer nos tapar mesmo Mas não vamos deixar Música... 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 Música...